Estamos falando sobre o que quer dizer ser um discípulo de Jesus e então como discipular a outros. E Jesus falou para ir ao mundo todo fazendo discípulos das nações. E uma das grandes coisas que eu aprendi e acho que você vai aprender é que Deus quer trabalhar em você para que possa trabalhar através de você. Ele quer usar sua vida. Então, Corey, estamos falando disso, já faz várias sessões e acho que é importante deixarmos claro o que é fazer discípulos e o que é que queremos passar para os outros. Falamos de ser um mentor, um líder, alguém nos seguindo. Mas existem duas coisas básicas que eu descobri que Paulo disse que temos que passar para os outros. Uma é a Bíblia, a palavra de Deus, isso é isso que estamos ensinando. Em segundo lugar, como aplicar a Bíblia, como viver aquilo, como tornar aquilo uma realidade em nossas vidas. Vamos então pegar essas duas coisas e falar disso. Falamos da importância da palavra de Deus, mas como é que nós, quando estamos na liderança, como é que nós passamos versículos para outros, ajudar as pessoas a entrar na palavra? Como ajudamos eles a fazer isso? Certo. Bem, nós não podemos repartir a não ser que nós ingerimos primeiro. Tem que ser ingerido em nós. Então, uma frase que eu costumo usar para descrever esse processo é Nós lemos, nós oramos, nós vivemos e tão somente podemos passar aos outros. Muito bom, gostei, viu? Repete, por favor, vamos falar delas. Muito bem, nós lemos. Nós lemos. Nós oramos. Nós oramos. Depois nós vivemos e depois temos a capacidade de passar aos outros. Não podemos passar algo que nós não vivemos nós mesmos ainda. Verdade. Você falou algo na última sessão que tivemos falando de autenticidade e acho que é isso que você está falando, não é? Fazendo disso algo autêntico, ou seja, não estamos tentando criar pessoas religiosas, mas seguidores autênticos de Cristo. Temos que voltar a falar do que é ser um seguidor, alguém que aprende, que aprende de Jesus, fazer com que pessoas sejam aprendizes autênticos de Jesus. Então, nós recebemos, então nós recebemos, você lê, você ora, tá bom, então você vive a palavra e depois você passa ao outro. Tá bom, então recebendo, né? Para mim, para mim, eu precisava de uma forma sistemática de receber, né? Para, tipo, ler, como você falou, foi algo que mencionamos aqui. Meditar. E falamos de prestação de contas, tem uma forma de prestar contas fazendo isso para ajudar pessoas a memorizar a palavra, a ler a palavra? Ou será que isso é algo que é difícil de fazer? Como fazemos isso? Bem, sabe, isto vem numa amizade, né? Isto vem você conectando com seus amigos, você tem um relacionamento com aqueles que caminham com você. E você está se relacionando a, sabe, coisas da vida, histórias. Você está fazendo isso junto com eles, com outra pessoa. Isso vai te ajudar a crescer. Então, existem esses relacionamentos informais, onde estamos mostrando pessoas, ajudando pessoas, enquanto passamos por eles. Eu também acredito que existem vezes, especialmente na vida da igreja, que precisamos de relacionamentos formais. E com formais, estou falando, somos intencionais. Porque o que acontece, eu vou te falar o que acontece. Na nossa próxima sessão, vamos falar um pouco mais disso. Mas quando eu era pastor na Alemanha, ouvi um homem chamado Max Bornetti, que falou de fazer discípulos. E ele trabalhava com estudantes. E ele desafiava pastores a levantar e falar, Qualquer um que quiser aprender a andar com Deus, vou encontrar com você e te ensinar o que eu sei. Foi o que eu fiz. E aí que nossa igreja explodiu. Porque os homens falaram, olha, esse rapaz vai me ajudar? Sim. Então, tivemos esse relacionamento formal toda semana. Nos encontrávamos quintas pela manhã, aonde memorizávamos passagens bíblicas. Um falava passagens para o outro. E falava como você lê a Bíblia, ter um tempo de oração e tudo mais. E descobri que aquilo ajudou muito, não só informalmente, mas formalmente também. Certo. Nós temos uma responsabilidade para alimentar os famintos. E não sabemos quem está faminto, a não ser que perguntamos. E quando perguntamos, temos aquele tempo de ensinar e instruí-los. E, olha, eles têm uma chance também de crescer. E, olha, é aqui que eu acho que precisamos, talvez, entrar nisso e falar disso. Porque existem pessoas que querem crescer, mas não sabemos quem eles são. Então, de alguma forma, temos que descobrir. E se descobrimos alguém que está faminto, chegando, pedindo ajuda, então precisamos dizer, olha, vamos começar a nos encontrar uma vez por semana, vamos orar e tal, ou vamos nos encontrar. Então, existem pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Então, olha, essas pessoas realmente estão famintas, estão querendo algo. E, quando essas pessoas vêm, precisamos estar prontos para ajudá-los, né? E, talvez, entrar em um relacionamento mais firme com eles. Certo. É, eu acho que na igreja, provavelmente, tem muita gente assim. Na verdade, quando eu pastoreava uma igreja no norte da Alemanha, e eu anunciei isso no domingo de manhã, fiquei surpreso com quem veio. Olha lá. Não eram os diáconos, ou os anciãos, ou os líderes. As pessoas que vieram eram quem estava lá atrás. Olha lá. Pessoas que vinham domingo e só e tal. Olha, são pessoas, eles estavam na igreja porque não sei como fazer isso, né? Como é que eu vou crescer? Essas pessoas, tem muita gente assim. Você ficaria surpreso. Então, temos que buscá-los. Muito bem, temos pessoas, começam a ensinar a palavra, sabe, meio que formalizar uma reunião uma vez por semana, por aí vai. Então, passar nossa vida para eles. Como fazemos isso? Como levamos a palavra para isso? Uma coisa que eu vou falar e você responde. Quando eu pastoreava lá na Alemanha, começamos um time de futebol. Agora, isso não é bem espiritual, não é mesmo? Mas sabe de uma coisa? Aqueles rapazes, olha, alguns eram muito competitivos, né? Como é que o pastor sempre vai reagir quando algo acontece, né? Que vai contra a Bíblia. Eles tinham que ver como eu viveria naquele time de futebol. Não só o que eu estava ensinando ali na quinta de manhã, mas como é que vamos fazer isso aqui, hein? No dia a dia. Como é que é com a minha esposa? Certo. Como é que é com meus filhos? Então, é viver com eles, né? A vida mostrando a eles como fazer. Certo? Momentos de aprendizado acontecem quando vivemos com outras pessoas. Quando gastamos a vida com outras pessoas, né? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, vamos ter pessoas aqui num estudo bíblico em casa. Mas não aconteceu até que você chegou na cozinha e começou a comer. Porque você está vivendo com as pessoas. Elas têm a liberdade de fazer uma pergunta. E parte disso, né? Viver juntos é quando falhamos. E como falamos de transparência na última sessão, quando alguém falha, nós temos que mostrar transparência e falar, olha, eu vacilei, eu errei, você pode me perdoar, eu estou te mentoreando e tentando ser um exemplo pra você. E olha, então, somos honestos. Certo. Não é esse negócio de ser mais santo que o outro. Não. Mais uma vez, é voltando. Certo. Se humilhar. Muito bom. Ter humildade, né? Isso é parte de mentoreamento. Certo. É parte do que estamos tentando mostrar, como é a vida e tal. Sim, sim. Um dos maiores dons que você pode repartir com aqueles que você está ensinando e ajudando a crescer é simplesmente admitir, olha, eu cometi um engano, você pode me perdoar? Eles vão ver isso na nossa humanidade. Temos que pedir perdão. E eles vêm, olha, nós também fazemos enganos e erros, mas graças a Deus, porque a gente pode se levantar e começar de novo. Exato. E isso é parte de passar a palavra de Deus que falamos e a raiz do que estamos fazendo é um coração humilde e então passamos a nossa própria vida. E quando fazemos isso, então estaremos fazendo discípulos. Então, Deus nos chamou para fazer discípulos. E quem é que vai fazer discípulos? É isso que eu quero falar com você seguindo adiante aqui. Fazendo discípulos que farão discípulos que farão discípulos. Isso mesmo. Faça discípulos de todas as nações. E aí Abertura